Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Mas eu não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que ninguém mais possui Me traz meu passado e a lembrança Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Desculpe, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Aonde eu for Seja meu amante Meu amado Meu amor Vem seguir comigo O meu caminho E viver a vida Só de amor Aonde eu for Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem, vem comigo aonde eu for Seja meu amante, meu amado, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor E viver a vida só de amor